Oi gente, vídeo novo no canal e hoje eu vou levar vocês comigo para conhecerem a Casa BBB. É uma exposição que está montada no shopping Vila Lobos aqui em São Paulo. Ela foi inaugurada em março e ela fica até o dia 1º de junho no shopping. Então eu estou indo lá conhecer meu marido e aí eu vou mostrar tudo para vocês. Música Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.